Fala meus irmãos, hoje vou estar realizando a manutenção numa carabina ou fuzil, não vou entrar no melhor da questão, mas se vocês observarem no site da Embel ele vai chamar esse, esse armamento aqui de carabina, beleza? Ele tem duas versões, tem a carabina que é toda preta e temos também o que ele chama de fuzil, né? Que é a que vem na cor verde, né? O que diferencia um do outro é só o regime de tiro. A carabina só tem trava, né? Segurança e tiro a tiro. O fuzil das forças armadas, o verdezinho, ele tem, além dessas duas funções, tem a rajada e eu acredito também a rajada intermitente, né? Caso nós não trabalhamos com ela. A força de segurança pública só trabalha com a carabina. Pronto, em resumo, uma carabina no calibre 556, capacidade de tiro 30 mais um, ferrolho, tricamento de ferrolho rotativo, sistema semiautomático, trabalho com aproveitamento dos gases, fazendo uso de pistão ou embo, como a gente conhece. Mas o diferente dos fuzis da plataforma AR, que trabalha com aproveitamento de gases direto no ferrolho por meio do tubo de gás que fica aqui nessa região, viu? Na minha opinião, eu não sou fã dessa carabina. Pra mim, ela deixa a desejar um pouco na questão da ergonomia, deixa a desejar também no peso. Ela é bem mais pesada, acho que quase mais de um quilo mais pesada, né? Em comparação com outros fuzis que a gente trabalha lá no quartel, que é o RF-15, ou qualquer outro fuzil dá pra tapar uma AR. Chega a ser bem mais leve do que o IA-2, né? Pra você ter zero, ele consegue ser mais pesado até do que o seu parente mais velho, que é o MD-97. Chega a ser quase entre 400 e 300 gramas mais pesado do que... Outra coisa que me incomoda muito também é essa tampa da caixa da colatra, ela não ser parte integral do up, né? Ou a caixa de mecanismo, que fica acima do ferrolho. Por fim, vamos realizar, antes de eu realizar a montação, eu vou realizar a desmontagem em primeiro escalão. Mas o meu objetivo é realizar a desmontagem e a montação completa. Fazer a inspeção de todas as peças, desmontar tudo e depois remontar. Gravar também um vídeo da desmontagem completa. Mais um vídeo mais curto pra desmontagem em primeiro escalão pro operador, o armeiro ou o dono de um fuzil desse. Você vai aprender a desmontar e realizar a montação em primeiro escalão. Antes de começar, vamos realizar a inspeção de segurança. Lembrando do controle de camo, sempre tratar como se ela estivesse carregada. Puxa a lavagem e manda já até a retaguarda, aciona o retenho ferrolho que fica abaixo aqui da caixa do mecanismo. Mas tem uma coisa que não me agrada ou o fato de não existir retenho ferrolho aqui mais próximo ou acessível ao dedão ou dedo indicador. Beleza? Mas enfim, segue o jogo. Arma fria, sem munição na cama, sem munição no carregador. Sempre é bom iniciar a desmontagem dele com o escalão. Apesar de dar pra desmontar ela com o ferrolho retraído, mas vai ser mais difícil abrir a tampa da caixa. Porque você vai ter ação da mola sobre a parte de trás aqui do mecanismo. E aí vai dificultar a abertura. Ferrolho fechado. Eu vou apertar o pino da armação, o pino de desmontagem. Beleza? Você aperta de um lado, ele fica saliente do outro. Você pode puxar o conjunto de uma ferramenta. Puxa o pino, ele não sai, ele tem um trago interno. O pino tem até aqui. Você puxa com desmontagem e abre o arm, separando a caixa do mecanismo da parte superior e da parte inferior. Beleza? Abre novamente e você já pode fazer a remoção da tampa da caixa da culatra e do conjunto do ferrolho. Vou colocar aqui do lado o restante da arma novamente. Vamos focar aqui na desmontagem do conjunto do percussor. Então, o conjunto ferrolho. Beleza? Aqui eu faço a remoção do conjunto do ferrolho e da mola recuperadora e a tampa da caixa da culatra. E na hora de desmontar aqui a tampa da caixa da culatra. Vamos realizar no momento a montação de descalando. Não vou desmontar essa aqui também não. Vou fazer a desmontagem do conjunto do ferrolho. Para isso é só fazer a remoção do pino do percussor. Aqui você empurra de um lado e puxa do outro. Precisa de sacapim. Com o dedo você consegue remover. Segura o percussor para ele não voar. Percussor. Mola o percussor. Depois disso, puxa o ferrolho à frente. Dá uma batidinha. O pino do ferrolho sai. Removo o ferrolho. E aqui temos o impulsor ou casa do ferrolho ou impulsor do ferrolho. Beleza? Desmontagem do conjunto do ferrolho. Aqui nós vamos ter o ejetor e o extrator. A manutenção do primeiro escalão não se faz a remoção. Aqui eu já posso fazer a limpeza e a manutenção que eu precisar. Beleza? Vou colocar aqui de lado. Vamos desmontar agora. O conjunto. Ou todo o sistema, o mecanismo de aproveitamento de gás. Beleza? Para isso eu tenho que remover o pino de fixação da armação do guarda-mão. É esse pino aqui. Só puxar. Puxo e empurro todo o conjunto do guarda-mão à frente. Beleza? E aqui eu vou desencaixar. Empurro na parte de baixo para cima e na parte de cima para o lado contrário. Beleza? Desencaixou os dois. Separou. Vou deixar ele aqui de lado. Parte superior do guarda-mão. Parte inferior do guarda-mão. Eu tenho aqui a chapa defletora. Que tem a função de evitar que o calor do cano passe para a mão do operador. E tenho aqui também a borracha de isolamento do cano. Para desmontar o restante, vamos aqui. Aqui eu tenho o obturador de gases, o cilindro de gases e aqui eu tenho o embo. Beleza? Primeiro vamos fazer a remoção com o obturador de gases. Para isso, eu vou apertar o retém do obturador de gases. Posso apertar com o dedo ou com a sua ferramenta. E vou fazer um quarto de volta para cima. Beleza? Apertei. Um quarto de volta para cima. Aqui o obturador de gases já fica livre para sair. Beleza? Para remover o cilindro de gases é só empurrar o êmbolo. Remover o cilindro. E, cuidado, remover o êmbolo e a mola do êmbolo. Beleza? Vamos lá para a montagem. Pronto. A partir daqui é interessante que a gente faça a divisão ou a separação do outro ou do outro, que é uma das deficiências do IA2. Nessa condição aqui eu não tenho espaço para trabalhar, não tenho meios aqui de fazer uma inspeção, de realizar a manutenção, a limpeza. Então eu recomendo que você faça a separação. Apesar de muitos acreditarem que essa separação seria em primeiro escalão, já seria em segundo escalão, mas se eu me entende que para ser considerado em primeiro escalão, é todo em qualquer desmontagem, a manutenção que não necessite de ferramenta. O que eu vou fazer agora não precisa de ferramenta. Então, logo ainda permanece sendo na primeira escalão. Beleza? Vamos lá. Por causa de montagem, a gente vai fazer um giro nessa peça aqui, que é a porta de fixação do retém do carregador, fazer um giro de um quarto de volta e retira a porta, retira a mola, o retém do carregador, já de pino do retém, já sai do outro lado e agora eu vou ter que remover o eixo principal, que é o que de fato une as duas peças. eu vou só auxiliar aqui com uma ferramenta, só para empurrar ele. só para ficar mais saliente desse lado, porque eu vou sem puxar. mover o eixo, eu perdoei o fungado no nariz, mas estou fazendo esse gripado, mas está tranquilo, seque. Separei o próprio do olho, e aqui eu já consigo de fato visualizar todas as peças, me certificar que não tem nada quebrado, não tem nada faltando, e fazer a manutenção, a limpeza propriamente dita. Vou falar um pouquinho dessas peças aqui. Aqui o pino que eu já falado, pino de desmontagem, martelo, que é o que bate no vexor e proporciona o disparo, a mola do martelo, aqui eu vou ter o eixo do registro de segurança e seletor de tiro. Logo aqui abaixo eu vou ter o gatilho intermediário, ainda eu chamo de gatilho intermediário. Os outros fuzis é comum ver como se chamar de desconector, e logo abaixo do gatilho intermediário o próprio gatilho, nada demais. Aqui é interessante também, vamos ter também essa peça aqui, essa peça que a Invel chama de disparador, qual a função dela? Retardar o movimento do martelo. Na carabina ela é inútil, na versão fuzil que possui o sistema de regime de tiro automático, ela teria uma função, ela retarda justamente o movimento do, como eu falei, o movimento do martelo. Após o trancamento do ferrouro aqui, ela libera o martelo para a percussão, enquanto é claro, que o gatilho não se mantém pressionado pelo operador, viu? para montar, sem mais dificuldades, é só unir os dois parques, clica o eixo principal, se certificar que o disparador está alinhado com o eixo, taxou, pino do retém, mola do eixo do retém, e a porca do retém, encaixa, observe e atenta para os encaixes e para os cortes, ele só vai entrar de um jeito, empurra até o final, realiza o giro de um quarto de volta, libera e evitava, beleza? Então, vamos seguir, êmbolo e mola do êmbolo, você vai empurrar, encaixa a mola do êmbolo aqui na armação e empurrar o êmbolo, a fim de colocar já na guia aqui da armação, coloca o cemílio de gás lá no lugar, segura, apoia e vem com o trânsito de gás, lembrando que ele tem que estar naquela posição que a gente mesmo despontou, para ele poder encaixar, encaixou e agora eu vou fazer o giro para travar, beleza? Empurra o retém do obturador e faz o giro de um quarto de volta para baixo, beleza? Só lembrando, nessa posição com o G para cima, a passagem do obturador de gás fica travado, fica fechado, beleza? Então não vai passar gás pelo obturador, consequentemente o êmbolo não vai movimentar e a arma não vai ciclar por meio da ação dos gás, aqui você pode utilizar dessa forma, mais ficar sabendo que vai ser por meio de repetição manual, fazendo uso da lavaca de manejo e com acionando o retém do obturador de gás e colocando a letra A para cima, aí sim, o cemílio de gás passa a estar aberto e permitindo a passagem dos gases, permitindo com que os gases passem pelo cilindro, impulsionem o êmbolo e movimentam o ferrúrio. Para montar o guarda-mão é só fazer o movimento inverso, certifica que o isolador guarda-mão está no lugar, a placa de fritura também, é sempre bom montar, encaixa as duas peças, faz aquele mesmo movimento, o movimento inverso que eu fiz para desmontar, beleza? E assim que eu conseguir alinhar os orifícios da parte superior e da parte inferior, é só empurrar ele em direção à colônia, alinhou os dois orifícios, venho com o pino do guarda-mão, eu vejo muito o pessoal colocando o pino do lado errado, beleza? A cabeça do pino tem que estar para essa parte, essa parte lisa, essa parte reta, beleza? E a trava do pino, esse pino também tem uma trava, um retenzinho aqui, tem que ficar para essa parte aqui, com essa saliência, beleza? para ele poder travar, se eu fizer ao contrário, vai encaixar e vai funcionar, valeu, mas o pino não vai ficar travado, beleza? Lembrando a cabeça do pino na parte lisa, colocou, pronto, montei para cima, vou voltar a botar o ferrolho, fixou o ferrolho, primeiro, vou colocar a cabeça do ferrolho, bizu, atenta para o extrator, o extrator sempre vai ficar para o seu lado direito, se ele ficar para a esquerda, o pino do ferrolho não vai encaixar, beleza? O extrator do vasqueiro, alinha o orifício do ferrolho com o pino do ferrolho e coloca o pino do ferrolho, o orifício, o furo, o pino do ferrolho tem que ficar para dentro e esse mesmo furo é para onde vai passar, para onde vai correr o percussor, aí você vem com o percussor e mola do percussor, coloca no lugar, encaixou, segura no lugar e vem com o pino do percussor, beleza? Cabeça do pino do percussor, encaixa aqui, beleza? Para não colocar, ao contrário, funciona, funciona, mas aí a cabeça do pino do percussor fica para fora e não vai encaixar na tampa da caixa da culatra. O pino do percussor montado, vem montar aqui a tampa da caixa da culatra, mola recuperadora, o pino do percussor, beleza? Vamos ver aqui só a direção, que às vezes também o pessoal monta errado. A parte de trás da mola, da parte do batente da mola recuperadora, encaixa aqui e o conjunto do percussor, ou a mola recuperadora já vem nesse orifício aqui do conjunto do percussor. Encaixa o percussor nessa parte aqui da tampa da caixa, vou botar aqui do lado e vem já com o armamento aberto para encaixar, atentar o seguinte, na tampa da caixa e no percussor eu tenho dois trilhos, beleza? Esse trilho menorzinho aqui, da tampa da caixa e esse trilho que é o próprio trilho do conjunto do percussor, eles vão ter que correr nessas canaletas aqui, aqui é a canaleta do percussor e aqui é a canaleta da tampa da caixa da culatra, lembrar de encaixar os dois, beleza? Às vezes acontece que o pessoal encaixar só o conjunto, não encaixar de forma correta na tampa da caixa e provavelmente no disparo a tampa da caixa vai voar. Então a desvantagem desse A2 é isso, o espaço para se trabalhar durante a montagem de desvantagem para realizar a montagem só é muito pequeno, se eu pegasse aqui o fuzil da plataforma mas ele ia estar toda aberta e ia ser bem mais fácil, encaixei, trilho do percussor, trilho do impulsor do percussor e o trilho da tampa da caixa, fecha os dois, para empurrar, depois que empurrou, fechou o armamento e empurrou o pino. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.